Mitú! Mitú, um gildé aqui é? É, Mitú? Oh, um gildé aqui é? Mitú! Mitú! Ai, tu, muito com o bot book leghinha, né? Kê é, Mitú? Kê é isso? Por que há muito bom? É, Mitú? Tem um bom 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 bom? Com a mãe? Mitú! Mitú! Meidu 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 What are you doing? Come on, come on Come on Come on Come on Come on Come on Where are you? Meidu Meidu Where are you going? 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 Meidu Meidu Where are you going? Where are you going? Meidu 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 Where are you going? 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 Come on 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 Gende? Gende? Gende?